Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Nós somos a charola de Santa Catarina de Fonte do Bispo. É um enorme prazer estarmos presentes aqui neste grande festival da Luz de Vira. Para mim é das grandes capitais das charolas aqui da nossa zona. Cá estamos novamente, após três anos em que não foi possível realizar as charolas, devido a esta terrível pandemia que nos assombrou. Mas felizmente cá estamos novamente. Bom, vamos começar a nossa atuação com o Passo Dovo. O Passo Dovo Este, que é uma composição da grande acordinista Eugênio Lima, que eu adaptei aqui lá à charola. Fiz os arranjos para os instrumentos de sopro e também para a pancadaria, assim como as outras músicas, também fui a que fiz. E eu queria também deixar aqui a minha singela homenagem a um grande homem das charolas, que foi o amigo Vitalino, que nos deixou há pouco tempo e a tive honra de conviver com esse grande senhor. Para mim foi um dos melhores castanholas que eu conheci até hoje. E eu queria indicar o Passo Dovo, amigo Vitalino. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Bom, então agora seguidamente vamos ficar com o tradicional canto velho. Tchau. 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 que o João Gonçalves foi ele que fez a letra. O que é que é isso? É o do trompete. Aí no panflete eles trocaram. Os gajos fizeram ali uma brincadeirazinha, trocaram o instrumento, se vocês já repararem aí no panflete. Fizeram uma malandrice. Bom, o canto novo, há bem de falar no menino, fala no... Como é que se diz? Quincosésimo? Como é que é? Epa, esta rédea deixou no... O aniversário número 50. Há 50 anos que esta charola saiu para a primeira vez. Epa, ainda não estava cá nessa altura. Ainda não estava cá nessa altura. Então já vê. Vamos a ver. Há três tablas, é verdade. É aqui o nosso amigo, o amigo Carlos, e o Fernando e o Idalécio. Sim, senhora. Já agora podem lá que estes homens foram a esclarecer com esta brincadeira. Estamos lá. Canta o novo. Foi no ano de 73, Em janeiro, no primeiro dia Que saiu pela primeira vez Este grupo cheio de harmonia Desde aí, nesta altura do ano Regressamos com a mesma alegria Para vir cantar ao menino Para vir cantar ao menino e também Anima a santa Catarina Este é a charola da amizade Se soltá-los de força a cantar Com a mesma alegria e voltado Mais cinquenta anos Mais cinquenta vamos confirmar Mais cinquenta vamos confirmar E esta alegria que nos une Vamos lá e você voltar atrás Todos vamos seguir ao menino Jesus A sabuda será sem o amor Este é a charola da amizade E a sabuda será sem o amor 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 Em bebê numa majedora Que o menino veio à natureza Para trazer a fé duradoura Que as lembranças que ele nos trar Foi de pouco fazer a partura Deixamos também pessoas de paz A imagem da sua figura Este é a charola da amizade Se soltá-los de força a cantar Com a mesma alegria e voltado Mais cinquenta vamos confirmar E esta alegria e a sabuda será sem o amor E a sabuda será sem o amor Todos vamos seguir ao menino Jesus Com a mesma alegria e a sabuda será sem o amor E esta alegria que nos iludou Vamos lá e fazer voltar atrás Todos vamos seguir ao menino Jesus A sabuda será sem o amor A sabuda será sem o amor A sabuda será sem o amor Muito obrigado Ora bem então amigos e amigas Opa Estamos então a encerrar este encontro De ser almas no Largo da República Mostavira Como ao longo da tarde eu fiz referência Já na próxima sexta-feira 6 de janeiro E vai ser um pouco mais acolhedor Como é natural Porque é dentro de um salão O salão da União de Freguesias O Lúcio Savir e Santo Estevão Mas lá em cima Em Santo Estevão A partir das 21h30 Estes três grupos Que ao longo desta tarde Aqui marcaram presença Também irão estar Vocês estão convidados E nós gostávamos De juntar todos Meus amigos Em nome da União de Freguesias Do Lúcio Savir e Santo Estevão Um feliz 2023 Com paz Amor E carinho Mas muita Muita saúde Vamos começar Silvino Campos É teu Bom meus amigos Espero que tenham gostado Da nossa atuação Muito obrigado Por terem vindo Ver as charolas Este palco Que para mim É um palco mítico Das charolas Lembram-me de ver As charolas Aqui à Lúcio Savir Sem sombra de dúvidas Isto é uma das capitais Das charolas Aqui Este palco Neste largo Aqui da Lúcio Savir Espero que tenham gostado Um bom ano para todos E vamos expedir-nos Com a marcha E deixamos o nosso agradecimento A União de Freguesias Lúcio Savir e Santo Estevão Muito obrigado Um, dois, três A União de Freguesia 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 Aplausos